Fala Nação Tricolô, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área! Estamos aqui para poder começar mais um vídeo e trazer um recado muito importante para você que nos acompanha no SMB Lives. O nosso plano de membros está chegando daquele jeito, é o xarel do SMB. R$4,99 por mês e você contribui bastante para o crescimento, para a evolução do nosso trabalho. Não apenas no SMB Lives, mas também nos outros canais, no Sou Mais Bahia, no SMB Games, no SMB Corts, você nos ajuda a poder alcançar mais torcedores tricolores. Se a gente já conseguiu muitas coisas ao longo dessa caminhada e que nos dá muito orgulho, a gente não vai parar por aqui, né? Então, no SMB Lives, como você já sabe, você fica ao vivo o tempo todo. Vem participar do xarel do SMB! Música 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 Sou tricolor, Bahia minha porra, Bahia meu amor Sou tricolor, sou tricolor Quando Bahia ganha a cidade acorda Alegre como a zorra, feliz como a porra E o vento que assobia E o coqueiro deus dele é Bahia Toda cidade dança, toda cidade canta quando Bahia ganha Toda cidade dança, toda cidade canta quando Bahia ganha Sou tricolor, felicidade Você ganhou meu coração Bahia minha porra, Bahia meu amor Sou tricolor, sou tricolor Bahia minha porra, Bahia meu amor Sou tricolor, sou tricolor Bahia minha porra, Bahia meu amor Quando Bahia ganha a cidade acorda Alegre como a zorra, feliz como a porra E o preto que aço o dia E o poteiro dançando é Bahia Toda cidade dança, toda cidade Canta quando o Bahia ganha Toda cidade dança, toda cidade Canta quando o Bahia ganha Subibolo Felicidade Você ganhou Meu coração Bahia, minha porra Bahia, meu amor Só se encomou Bahia, minha porra Bahia, meu amor Só se encomou Bahia, minha porra Bahia, meu amor Só se encomou Bahia, minha porra Quando o Bahia ganha, a cidade acorda Bahia, Bahia, Bahia! Não chore não, não pegue a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Eu aqui não sou fuma, não voltaria a rolar Fim, a minha parte, pum, pum, vem quem vai dormir comigo É disso que eu me canto, é disso que eu me abogo E custa a voz, e brinca a cavalo branco Lá no final do ano, eu vou lá, vai passar a dança Só quem tá lá, vai ver quem tá lá O veneno, o cabelo tá reto, a camisa do Bahia Tá bonitão, me toca lá na alcinha Brinque de facção Pega a visão 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 Eu aqui não sou fuma, não voltaria a rolar Fim, a minha parte, pum, pum, vem quem vai dormir comigo É disso que eu me canto, é disso que eu me abogo Pega a visão Pega a visão Ainda melhor Partiu, bateu É todo sábado às dez da manhã Na Band E aqui no YouTube Pega a visão 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 oportunidade surgiu. A gente vai falar sobre ele, iremos falar também sobre a despedida de Gulag, que deve acontecer em breve, o jogador deve estar se aposentando aí no futebol, né, não deve mais jogar e com 31 anos deve pendurar as chuteiras, e também sobre a preparação do Bahia pra próxima partida, segunda-feira tem estreia do Bahia em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né, o primeiro jogo do Bahia na Fonte Nova, na Série A de 2023, vai ser contra o Botafogo, e teremos algumas novidades no estádio, né, que foram repercutidas aí também ao longo do dia, enfim, o dia foi muito movimentado, muito intenso, e a gente vai debater, resenhar aqui hoje, como vocês sabem, o intuito da S&B Lives é esse também, interagir aqui com vocês, pegar as informações que foram levantadas ao longo do dia, e resenhar, comentar sobre elas, é a chance que a gente tem de poder emitir o nosso ponto de vista, a nossa opinião, de maneira um pouco mais aprofundada, com um pouco mais de tempo. Você que é assíduo aqui já sabe do recado inicial, dá aquela forcinha pra gente, ajuda muito a gente, clica aí no gostei, se inscreve, ativa o sino, compartilha, mas principalmente clica no gostei, é o mais fácil pra poder se fazer aí nesse momento, e é o que gera um retorno ali imediato de audiência, então se eu gostei é muito importante pro YouTube ver que você acompanha o canal, ver que você tá nos prestigiando, e também pra poder indicar essa live, o canal de maneira geral para outras pessoas, tá, então dá essa forcinha aí pra gente. Outro aviso importante é com relação aos membros aqui do S&B Lives, a gente agradece frequentemente a galera que tá sempre fortalecendo aí junto conosco, a listinha tá sendo atualizada aí a cada mês, se você ainda não faz parte do xarel do S&B, chegue junto, fortaleça o nosso trabalho, nosso projeto, o plano de membros é apenas R$ 4,99 ao mês, né, e você ajuda demais o canal a crescer e ainda tem direito aos seus benefícios. Outro recado importante é com relação a Smart Audio, que tá sempre aí colada conosco, a gente sempre tá colocando aqui nas lives, fortalecendo demais nessa viagem que a gente fez a São Paulo, chegamos hoje, né, porque foi de madrugada, chegamos hoje aí em Salvador e não paramos há um dia muita coisa acontecendo, mas a gente não pode deixar de agradecer a Smart Audio que tá colada aí junto conosco, faça sua avaliação audiológica de maneira gratuita, apontando o celular para o QR Code que aparece na tela, às vezes você não tem nenhum tipo de problema auditivo, mas algum familiar, alguém que você conhece tem, algum amigo tem, e tá aí a oportunidade pra você poder indicar e averiguar se realmente existe esse problema e como ele pode ser tratado, né, com essa avaliação audiológica gratuita. Em breve, a gente traz mais informações aí de código de desconto, outras coisas mais aí para os membros do SMB Live do Somais Bahia, pra que o Videx ou os outros produtos ali, pra poder corrigir os problemas auditivos, possam ser adquiridos com um desconto camarada, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Outro recado importante é com relação a um X-Bet, se você ainda não fez a sua fezinha por lá, diante do seu lado, hoje teve jogo de Champions, né, tá rolando, inclusive, agora, jogo do meu time aí na NBA, enfim, o Cleveland Cavaliers de volta aos playoffs, né, você também pode apostar em NBA, pode apostar em Campeonato Brasileiro da Série A, que já tá a todo vapor, vai lá fazer a sua fezinha, vai lá fazer a sua aposta esportiva no site da um X-Bet, que aparece aí na sua tela, tá, o código promocional também tá na sua tela, esse que tá aí embaixo, o código daqui da CMB Lives é o código SMB, com ele você dobra o seu primeiro depósito, o link tá aí na descrição, e você também pode acionar lá o site da um X-Bet pra fazer as suas apostas esportivas. A variedade lá é muito grande, tem muitas opções pra você poder apostar, se você parar, tá, por exemplo, pra pesquisar um confronto aí, é, Milan e Nápoles, o jogo que aconteceu na tarde de hoje, você pesquisar algum tipo de confronto da Champions League, vai aparecer diversas outras opções, porque tem e-sportes, tem disputas de FIFA, PES e outras competições que eles também fazem apostas, tá, então chegue junto lá, faça a sua aposta esportiva, consiga uma rendinha extra através do site da um X-Bet, sempre, evidentemente, a gente fala isso aqui, com muita responsabilidade, com muita cautela, com muito cuidado, tá, código promocional, novamente, é o código SMB. Bom, todos os recados dados, hoje o dia foi intenso, foi movimentado, a gente vai falar sobre cada ponto, dividido em tópicos, daquele jeitinho que vocês sabem como funcionam as lives, e evidentemente, ao longo da resenha, a gente vai aqui favoritando, né, cada comentário que a gente achar pertinente e que passar aqui no nosso raio de visão pra poder interagir com vocês. Já vou aproveitar pra poder fazer a primeira leva de favoritagem aqui, enquanto o meu querido Vitor Torres fala. Boa noite, Papi. Boa noite, estamos aí, né, agora eu acho que mais reenergizados, depois de uma viagem prazerosa, né, porque a gente sempre gosta muito de viajar e acompanhar o Bahia é sempre muito bom, às vezes é um pouco desgastante, dessa vez a gente teve que correr um bocado, né, pra providenciar várias coisas ao longo da viagem, mas é isso mesmo, né, quando a gente tá entre amigos, as coisas se resolvem rápido, a gente consegue passar por cima dos perrengues e, né, aproveitar, né, embora o Bahia não tenha ganho, né, mas não é só de triunfos que a vida é feita, né, a gente tem que aprender a administrar isso, né, é tirar bom proveito também dos momentos em que a gente não tiver tanto sucesso assim, né, mas agradecer de novo a galera, como você falou, da Smart Audio, tenho que prestar minha solidariedade aqui também, porque é uma galera que tá sempre com a gente agora em novos projetos, então a gente tá muito feliz, né, em breve vamos começar também a nossa série de podcast, de entrevistas lá diretamente da Arena Fonte Nova, a nossa casa mais do que nunca agora, junto com a Smart Audio, né, e a todo mundo aqui do chat, sendo inscrito, não inscrito, membro, né, a galera sempre colando com a gente e incentivando muito o nosso trabalho, né, então mandar um abraço pra galera também que nos encontrou aí durante a viagem das embaixadas, né, não só a galera da embaixada, mas que é inscrito no canal também, que tava ali querendo tirar uma fotinha, né, mandar um abraço também pra Luiz, tá nos assistindo aqui, gente boa da melhor qualidade também, alô Luiz, um forte abraço pra você, tá nos acompanhando e tantos outros, né, então é isso, começando mais a lavezinha, a gente tentou até, inclusive, como o Matheus falou, antecipar, essa live tava programada pra oito, depois a gente jogou pra nove, depois pra nove e meia, pra nove e quarenta e cinco, mas no final das contas vale a pena, né, quem não conseguir acompanhar por conta do trampo do dia a dia, né, do cansaço e também porque tem que dormir cedo pra acordar cedo, fica o registro da live e aí é só acordar amanhã de manhã e dar aquela boa e velha maratonada, né. Eu acho que eu vou, eu vou fazer o seguinte, Matheus, nessas lives que forem muito tarde, eu vou ver se eu faço esforço de disponibilizar o episódio no podcast lá no no Spotify, né, não sei se isso vai ajudar, né, mas também é uma forma de não deixar de fora a galera que de repente não tem os dados móveis ali pra poder acompanhar o YouTube, embora eu acho difícil, né, todo pré-pagozinho hoje deixa você confortável pra acessar algumas redes sociais, mas enfim, é tudo pra que a galera, pra gente poder prestigiar também essa galera, né, que de repente não tá aqui, mas que eu tenho certeza que se tivesse condições estaria, né, mas é isso, vamos nessa, tem muito assunto, daqui a pouco o Barabaroso chega aí por aí também e aí a festa fica melhor ainda, né, opiniões diferentes, né, e sempre respeitando como a gente costuma fazer, né, com a galera do chat e também com os nossos amigos de mídia independente e a gente vai caindo pra dentro lascando duro, jogando duro e arrebentando, como diz o nosso querido amigo Wendel também, né, vamos nessa, tem muita coisa pra comentar e eu digo uma coisa pra vocês, em breve aí a gente pode também fazer sorteio de novas camisas do esquadrão que provavelmente vão ser lançadas à disposição do público na semana que vem, não é isso? Primeira, primeira semana do mês que vem, na verdade, se eu não me engano, e aí a gente pode fazer alguma dinâmica legal aqui, comprar um inscrito pra um membro, pronto, a gente faz assim e aí todo mundo fica contemplado, então continue seguindo, né, se você puder se tornar membro, melhor ainda, R$4,99 você já sabe, né, tem todos aqueles benefícios aqui, né, tá aí, R$4,99 e vale muito a pena, né, não só pelos benefícios de estar próximo da gente, de estar junto com a comunidade, mas também por esses sorteios esporádicos que a gente faz, né, um valor simbólico pra ajudar aqui a nossa produção de conteúdo, mas aí, sem muita conversinha, vamos nessa. Primeiro abraço aqui da live pro Rio do Alves aí, que chamou atenção lá na galera, convocou a galera do grupo de membros lá no WhatsApp pra poder chegar junto, fortalecer aí, abraço pra ele e pra galera do grupo de membros, já vai separando aí algumas perguntas do pessoal lá, Vitor, provoca a galera, pro pessoal possa mandar suas perguntas e também suas opiniões, né, pra poder participar aqui de maneira direta junto conosco, né, a gente também favoritou aqui, eu saí favoritando um comentário aqui de quem é membro, de quem não é membro pra galera poder contribuir, ajudar aí com o debate, tá? Então, enfim, valeu aí pela interação, pela participação, se você já deixou o like, valeu, se você não deixou, tá vacilando, chega junto aí, clica demais no gostei que vai ser extremamente importante pra gente, beleza? Bom, galera, é isso, vamos começar pelo começo, né? Hoje o dia começou aí com essa informação lá de João, João Leiro lá do canal Infobaea, a respeito de Ricardo Goulart. Engraçado, Vitor, inclusive, que a gente debateu aqui em uma live recente no canal, quando tava, foi uma live que tinha Marinho e Neto, né, eu lembro muito bem que tinha Marinho e Neto pra poder desenhar conosco. Sobre o fato de Goulart tá aí, é, só porque quer, né, tá aí só porque ele gosta mesmo de futebol, gosta do ambiente, só porque ele gosta de viver isso, porque ele não precisa em termos financeiros. Evidentemente que ninguém nega dinheiro, né? É sempre, sempre bom ganhar mais, né, prosperar e tudo mais, né, quem disser que não tá mentindo, mas, é, quando se coloca na balança o cotidiano de um jogador, o desgaste que é gerado, é, o problema que é evidente que ele tem aí no joelho, a gente fica gastando, zoando, falando de, de, de manco e e capenga e outras coisas mais, mas ele realmente tem um problema no joelho e um problema sério, né, não é normal ter esse desgaste, mancar com tanta frequência e tudo mais, e eu tenho certeza, isso daí ele deve falar na sua despedida do Bahia, do futebol, que ele tava, de certa forma, se superando, né, pra poder continuar mantendo o ritmo, mantendo o nível, jogando em um time de Série A, como é o Bahia e tudo mais. Então, algumas coisas devem ter sido colocadas, levadas em consideração e colocadas nessa balança pra que a decisão fosse tomada. O atleta tem trinta e um anos de idade, pra o meio do futebol, sobretudo o futebol moderno, ainda é pouco, né, tem muito jogador que tem mais que isso e ainda tem muito pra poder render e entregar aí pro futebol, a gente pode mencionar aqui diversos exemplos, inclusive de atletas de alto nível do futebol brasileiro aí, Soares, Hulk, Davi Luiz e etc, 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 diversos jogadores, Marcelo, enfim, é, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua autoanálise, cada um tem a sua projeção de vida, né, para além de carreira e aí já saiu informação, inclusive, no correio, daqui a pouco a gente coloca aqui, isso deve ser pauta pra um dos nossos vídeos ao longo do dia de manhã, que ele já tá cogitando em comprar clube brasileiro, né. Então, pra vocês terem ideia do tamanho do patrimônio de Ricardo Goulart, certamente ele vai largar o campo de jogo, mas não vai largar o futebol, deve continuar fazendo seus investimentos. Enfim, e aí nessa live a gente falou sobre o fato de ser bilionário, dele ter uma parte lá, de uma porcentagem do clube que ele jogava na China, né, dele ter conseguido fazer um patrimônio interessante quando foi jogar lá na Ásia e tudo mais, e agora se despede do Bahia. Bom, é, antes de qualquer coisa, Vitor, é louvável o fato do atleta ter topado esse desafio, tá, isso daqui vai além de avaliação técnica, eu acho que ele já não tinha realmente mais condições, não via ele como o reserva ideal pra disputar posição e incomodar o nosso centroaventitular hoje, que é Everaldo, num contexto de campeonato brasileiro da Série A. A minha avaliação técnica de Ricardo Goulart hoje é essa, mas é, não tem como negar que a carreira dele é de grandes conquistas, né, de grandes triunfos, de grandes títulos, e ele sai do Bahia carregando isso. Veio ao longo da Série B, conquistou o acesso junto com o time, ajudou demais, aquele jogo contra o Vasco mesmo, eu jamais esquecerei, eu tenho um Reels mesmo dessa partida aí que eu coloquei lá no meu Instagram, que bombou assim, repercutiu pra caramba, então direto eu acabo assistindo aí o resumo desse jogo entre Bahia e Vasco, porque foi um jogo marcante, né, e ele foi uma peça importante pra que a gente conquistasse esse triunfo aí contra a equipe do Vasco e também ajudou demais na conquista do título baiano, né, dessa temporada, porque lá no começo, quando Everaldo não tava nada bem, em dez jogos, Everaldo só fez, só tinha feito três gols e tal, ele ainda tava alternando ali, Renato Paiva entre e colocar Goulart e Everaldo, Goulart também fez os seus golzinhos. Vai levar o nível agora numa Série A, como eu disse, eu não sei se ele agregaria, mas até o momento, na Série B, no Campeonato Baiano, ele deixou a sua contribuição, foi importante pra conquistas dentro do esporte Clube Bahia, e agora sai aí, eu acho que pelas portas da frente, né, para, de certa forma, honrar a sua caminhada por aqui. Então, eu imagino que esse momento não é fácil pra nenhum jogador, nenhum atleta profissional, inclusive eu vi até o relato de Preto Casagrande, a gente pode até trazer aqui depois, lá no Instagram, falando sobre isso, o momento da despedida, né, é difícil, sente saudades, nosso querido Rafael Baio, por exemplo, se aposentou e voltou agora a jogar na equipe do Vitória da Conquista, né, porque o cara sente falta mesmo, mas enfim, boa sorte pra ele na caminhada dele, Vitor Torres Goulart, né, deve estar de saída aí do Bahia, deve se despedir do futebol. É isso, tem até um vídeo, né, que nosso querido amigo parceiro, também ex-ídolo do clube, né, Preto Casagrande, do canal do Black, que chegou por aqui também, já largou o bordão dele, né, fala jogadores, tá por aqui também, um forte abraço pra ele, parceiro aqui do nosso canal. Ele fez um vídeo também legal, Matheus, falando sobre a hora de parar, né, e sobre aposentadorias precoces e tudo mais, ele que é um jogador, né, que ainda é muito ativo, né, no meio do futebol, enfim, agora tem o canal dele também, é a forma que o ex-jogador, que é apaixonado pela sua profissão, tem de se manter ativo dentro daquele ambiente, que é um ambiente que ele cresceu, que ele aprendeu, que foi o que deu sustento a ele e fez com que os sonhos da vida dele se realizasse, né, então é legal às vezes a gente também ter esse feedback do jogador, porque é um momento muito difícil, eu imagino que, pô, a vida de um jogador é muito intenso, né, o cara tem que viajar, tem que abdicar de família, tem que ter receio de quem tá chegando pra poder ser amigo ou não, porque, pô, a gente sabe, jogador de futebol recebe muito, até aqueles que recebem pouco, ainda assim recebe muito acima da média, né, do que o trabalhador comum, digamos assim, então é um momento realmente muito difícil, mas falando especificamente sobre Goulart, né, até antes da gente colocar o trechinho de preto aí pra gente ouvir também um pouquinho da palavra dele, que eu acho interessante pra compartilhar com o pessoal, é falar sobre um jogador que chegou com nome, né, de peso, porque sim, Goulart é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, né, fez muito pelo Cruzeiro, por onde ele passou, ele teve uma boa performance, foi para fora do país, fez uma carreira brilhante, né, não só para o seu bolso, mas também para os seus números pessoais, né, passa pelo Bahia e não é um cara que vai passar, simplesmente passar, de fato, ele não entregou 100% do que ele deveria, porque, acho que fisicamente ele já não tinha mais essa disposição toda, né, às vezes a cabeça quer uma coisa, o corpo não acompanha, e mesmo assim ele tentou ao máximo, né, e com respeito ao Bahia, fazer o que ele poderia fazer, dentro das suas limitações, e ainda assim, pra você ver, ele conseguiu performar melhor do que muitos que por aqui passaram, até, né, e naquela Série B, sim, foi um dos nomes importantes, por que não, né, fez alguns gols, assistências, trouxe experiência também, né, então assim, tem serviços prestados pelo Bahia, não é um exímio meu jogador, um cara que a gente vai aqui, ah, meu Deus, Goulart vai embora, choro, vou comprar a camisa, vou botar o nome Goulart, a gente não vai fazer isso, né, longe disso, mas também a gente precisa saber reconhecer, né, com as limitações que ele tinha, e ter vindo com todas essas limitações não é uma irresponsabilidade dele, foi de quem contratou, né, que sabia que ele talvez não tivesse as condições plenas de jogar em alto e excelente rendimento, né, mas ainda assim, ele veio, tentou, se esforçou, isso era nítido também, se a gente falar qualquer coisa contrário disso, aí a gente vai estar sendo também muita exigência, né, muito mesquinho com o jogador, mas não era um jogador, não é, na verdade, um jogador, infelizmente, para o nível das pretensões de um Grupo City, né, ficou até aqui, porque tinha serviços prestados e tudo mais, mas de certa forma meio que de paraquedas, porque está bem longe e muito distante realmente do perfil que o Bahia precisa, né, que o próprio Grupo City exige de um jogador de alto rendimento, né, o cara seja forte fisicamente, que aguente pancada, que vá até o final, enfim, que se desgaste, não estou querendo dizer que ele não conseguia fazer isso, mas tinha mais dificuldade do que os demais, a gente sabia e era nítido isso, tanto é que ele está vendo a possibilidade de se aposentar, ele ainda não disse qual é o real motivo, mas eu quero acreditar de que não é financeiro, é realmente por questão de viagens, desgastes, o dia a dia de jogador é uma coisa muito intensa, né, é proporcional ao dinheiro muitas vezes, embora alguns não façam valer muito a pena, né, esses salários tão altos, mas, enfim, a gente não está aqui para julgar isso, né, que bom que pelo menos ele está entendendo que é melhor ele sair no estágio em que ele está, né, ainda como um cara que ajudou, que colaborou e que vai seguir a sua vida, a gente deseja sucesso a ele, do que ficar se pendurando, indo de série C em série C, série B em série B, jogando um campeonato de segunda divisão estadual, aí realmente chega numa circunstância que o cara faz isso porque ele realmente não quer abandonar, não quer largar o osso, não só da questão financeira, mas também não quer reconhecer a sua limitação, que chegou o seu momento de poder dar o passo adiante, né. Mas é isso, né, só os verdadeiros homens conseguem tomar, verdadeiros homens e mulheres conseguem tomar decisões firmes, né, na vida e é isso, ele tomou uma decisão, a gente agradece o que ele fez, mas a gente vai ter que correr atrás e agora a cobrança é para que se traga um nome que seja no mesmo nível, se não melhor, né, porque é isso que o torcedor quer e que o projeto e que o momento exige. Agora falta um pouquíssimo, pouquíssimo tempo, né, vai ser uma corrida aí literalmente desgastante, mas é um trabalho para ser o Cadu Santoro, né, aí agora se ele estava achando que estava já com o elenco fechado, o Paiva também já tinha dito isso, agora eu acho que é o momento de correr atrás, meu irmão. Fechado não está aí, não está de jeito nenhum, porque a gente precisava de centroavante, mesmo com o Goulart aqui, sem ele aí é que a gente vai ter menos opções mesmo de variação, né, vai ter que correr atrás. Já tem esse nome, Vinícius Mingotti aí soltou o nosso querido Bara, a gente falou sobre isso lá no Instagram do Sou Mais Bahia, né, já está aí em destaque, a galera já está louca aqui falando sobre diversas questões envolvendo o Mingotti, né, muita gente aí dizendo nos comentários sobre o jogador, alguns tirando algumas conclusões já de antemão, né, o atleta deve realmente fechar com o esquadrão, segundo o nosso querido Bara, ao que tu me indica, chegará amanhã aí em Salvador para poder fechar com o Bahia. Eu quero crer que essa informação de Goulart veio hoje aí através do nosso querido João Leiro lá do Infobaea, mas eu acredito que já tinha algum tipo de diálogo aí entre Cadu Santoro, os profissionais que hoje são responsáveis pelo futebol do Bahia e o próprio Ricardo Goulart, até porque se vocês se recordam, ele não esteve na relação dessa partida contra equipe do Red Bull Bragantino, né, assim como o Biel, os dois, segundo informações do Bahia, né, lá no Sócio Digital, a gente chegou a relatar isso aqui no canal, estavam gripados, mas Ricardo Goulart tem ainda essa questão aí que agora, de certa forma, justifica essa ausência do jogador contra o Red Bull Bragantino. Então, Ricardo Goulart se despedindo, né, vale lembrar que quinta-feira tem a apresentação oficial de Vitor Hugo e Ricardo Goulart deve aproveitar o que tudo indica, a oportunidade, como disse Leiro, pra poder, né, se despedir aí do futebol. Vamos aguardar e qualquer novidade você vai ver aqui no canal. Vamos trazer já na tela aqui sobre o Mingote, né, o nosso querido Bara trouxe a informação exclusiva de que o Bahia acertou a contratação do atacante Vinícius Mingote de 23 anos, pertencente ao Atlético Paranaense e que tinha contrato de empréstimo com o Operário até dezembro de 2023. O jogador, o Versátil, fez sete gols em quatorze jogos, né, ainda deu três assistências, ah, tá aqui embaixo, ele destacou, pelo Mirassol na Série C de 2022 e no Operário ele começou o ano com cinco gols e três assistências em sete jogos pelo Campeonato Paranaense, né, ao todo aí foram treze jogos, sete gols e quatro assistências, onze participações diretas em gol em treze partidas e vem por empréstimo com opção de compra, tá, Vinícius Mingote é o nome que vem pra poder substituir Ricardo Goulart. Em nível técnico, eu acredito que hoje em dia ele realmente deve estar acima de Goulart por conta das imunitações físicas de Goulart que acabam interferindo no aspecto técnico e por conta também de questão de característica de jogo. Mingote é um atleta de um metro e noventa, é um jogador que não tem outra posição, é centroavante de origem, era isso que o Bahia tinha que trazer na minha opinião, Arthur Salles pra mim quebra um galho, mas ele tende a jogar mais pelo lado, foi assim que ele surgiu e se destacou no Vasco da Gama. Goulart era um meio campista que por conta dessa condição física tava atuando cada vez mais avançado, sem grande responsabilidade de marcar, de recompor e tudo mais. E Vinícius Mingote chega com esse um metro e noventa que pode contribuir na bola aérea e com uma característica de ser um típico camisa 9 de origem. Nosso querido Marcelo Viana até trouxe aí a opinião dele, acompanha de perto a divisão de base, que Mingote teve grande destaque na base do Atlético Paranaense, mas ainda não conseguiu ao longo dessa jornada se firmar no Atlético Paranaense. Chegou a ser cobiçado pelo Londrina aí nessa temporada, segundo informações do nosso Bara, mas queria ir pra um time de Série A. Chegou o momento, chegou a oportunidade, literalmente aí, né, oportunidade, foi uma chance que realmente caiu do céu para o atleta, porque essa aposentadoria de Goulart aparentemente não estava prevista, né, a gente não sabe como era o diálogo interno e tudo mais, mas aparentemente não estava prevista. Então, Vinícius Mingote deve ser o substituto de Goulart. Substituto é até, né, eu botei no título substituto, a gente fala substituto porque é ele que vai ficar ali como meio que o reserva de Everaldo, né, para poder, quem sabe, incomodar Everaldo para buscar essa posição, a gente torce para isso, para que o nível da equipe se eleve e essa competição entre os jogadores acabe fazendo com que os jogadores melhorem, mas substituto em relação a posicionamento ali dentro do elenco, né, como o cara que vai disputar a posição com Everaldo, mas com relação a características, eles são completamente diferentes, Vinícius Mingote é um centroavante de origem, tá? E aí, tem vários comentários da galera, eu realmente não tenho propriedade para poder falar, não acompanhei nada do jogador, o que a gente pode ver é de vídeo, mas o que eu falo para vocês é que, assim, não dá para subestimar. Eu estou vendo muita gente tirar a conclusão porque criou uma certa expectativa. Como o Vitor disse, eu concordo, até comentei ao longo do dia, já existia uma necessidade de trazer um 9 antes mesmo de Goulart se aposentar. Agora, com a informação da aposentada de Goulart, se assentou essa necessidade, né, mas, entretanto, todavia, não dava para elevar uma expectativa com relação a esse jogador. Ah, eu queria um Ale Rovelles, eu queria outro jogador que tivesse já um pouco mais de gabarito para poder disputar com Goulart. Eu não vou mentir, né, pode chamar de viúva, se for o que for. Eu queria Gilberto, eu acho que é um cara que poderia agregar ainda, né, não vi uma situação tão boa no Cruzeiro, mas também não é fácil tirá-lo de lá, né, por diversos aspectos. Mas, veio o Mingote, vamos torcer para dar certo. O que a gente não pode negar, a gente não pode ir de encontro aos números. E os números são bons. São números de, né, destaque estadual, destaque de primeiro semestre, como foi Lele, por exemplo, lá no Volta Redonda. O Fluminense contratou e já chegou brocando, metendo gol na Série A e mostrando sua qualidade. Eu acho que tem tudo para poder render muito. Aleph Manga, recentemente também, no mesmo Volta Redonda, se destacou, depois saiu para o Goiás, está no Coritiba também brocando muito gol. É um tipo de contratação, por exemplo, que eu queria hoje no Bahia. E Mingote também se destacou no primeiro semestre aí de campeonato estadual. Tomara que tenha o mesmo desfecho desses outros jogadores aí, que já estão mostrando serviço, já estão mostrando resultado. Mas ele vem aí, evidentemente, para poder ser cobrado, para atingir um nível que possa, de certa forma, incomodar Everaldo. Porque era essa a minha expectativa. Enfim. Vale lembrar de que a janela também está muito próxima. e a gente sabe que a movimentação do mercado, como um todo, é sempre muito aquecida nos últimos minutos. Quem assistiu esses documentários que tem na Netflix sabe, acompanha, que quando vai chegando, quanto mais perto da janela vai chegando, mais desesperador fica a situação. Porque está todo mundo correndo atrás e, nesse momento, quem ainda está livre ou quem ainda está com a pretensão de adquirir um outro jogador e esse jogador talvez até esteja empregado, torna a tarefa ainda mais difícil, sabe? Então, é uma dança das cadeiras difícil de administrar. A verdade é essa. Enfim, não era o nome que eu queria. Também não vou me desfazer dele, porque sei que pode ajudar, de repente. E aí eu não quero ser aquele cara que vai ser o... que falou mal e que lá na frente vai ter que ficar baixando a cabeça. Não que isso seja problema. Mas, enfim, está aí o nome. De toda forma, o que eu estou querendo me segurar é o aspecto de que o Bahia agiu rápido, né? O nome de Goulart já foi ventilado hoje para poder ser aposentado. Quase que já confirmado, 99% certo que isso vai acontecer. E já tem um nome já à espreita, né? Mas é isso. Mingotão da Bahia chegando aí, meu irmão. Vamos torcer para o cara que tem nome de arroz, como o pessoal diz, né? Mas com todas as brincadeiras possíveis, boa sorte a ele. Vim com aquele perfil do barriga vazia, eu acho, né? É o que algumas pessoas estão falando aqui no chat. E isso costuma, às vezes, dar certo. De novo, não é aquela mesma pegadeira que a gente espera do City, né? A gente sempre espera sempre mais. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Incentivar. E é isso. Vinícius Mingot, 23 anos. Chega aí ao Bahia com a missão. Além de, obviamente, agarrar com unhas e dentes a oportunidade de jogar num grande time, agora liderado pelo Grupo City. De também mostrar que a contratação dele não é em vão, né? Mas é isso. Deixa eu ler algumas mensagens, Matheus. Porque a gente tem muita coisa favoritada. Só um chat. Estão perguntando. O Mingot já vem agora? Sim, ele vem agora. A janela fecha no dia 20. Tem dois dias aí para o FDF CESA tudo. Mandar o nome para o Boletim Informativo Ideal da Confederação Brasileira de Futebol. É importante destacar. O Bahia pode mandar o nome hoje, amanhã. Já está válido, né? Se a regularização sair depois, ainda assim está válido. A data aí é até quando você manda o nome para poder ser regularizado, tá? E é importante esse gancho aí que foi levantado pelo Mike que não está descartada a possibilidade de movimentações do Bahia no mercado ou na segunda janela, né? Inclusive para essa posição. Se porventura o Mingot não conseguir se encontrar aqui, não ser a sombra que a gente imagina, que a gente quer, que a gente deseja que seja para Everaldo, pode ter alguma outra movimentação lá para frente. Eu acho que nesse momento da temporada, eu acredito que nesse momento da temporada, a gente também merecia mais para essa posição, né? Eu estou batendo na tecla há um bom tempo que precisa de um centroavante, uma camisa nova para poder incomodar Everaldo, disputar com Everaldo. Agora Everaldo está evoluindo, crescendo, né? Já tem 10 golpes. Se você parar para pegar os números de Everaldo, a gente tem várias críticas a ele. Eu acho que ele pode dar mais dinâmica de jogo, pode fazer melhor o pivô, etc, etc. Mas os números dele são muito bons, né? São 10 gols e 4 assistências em 15 jogos como titular, para você ter ideia, assim. São 14 participações em gols, diretas em gols, em 15 jogos que ele fez como titular. Outros 7 jogos ele entrou no decorrer da partida. Então são 10 gols e 4 assistências em 23 jogos no total. São números bons, mas a gente precisa de elenco. A gente precisa ter opções alternativas para propiciar variações de jogo, para poder tapar o buraco numa oscilação de Everaldo, que vai acontecer. A gente tem que ser realista. O futebol é assim. Ele vai passar por alguma oscilação na Série A. Eu quero que ele faça gols nas 38 rodadas. Já foi na primeira. Tem 37 pela frente. Mas ele vai ter uma sequência de 5 jogos sem fazer gols, de 7 jogos sem fazer gols, de 10 jogos sem fazer gols. Eu espero que não, mas ao que eu tenho dica, ele vai ter. Então a gente precisa de elenco, sobretudo, para poder sobreviver ao Campeonato Brasileiro da Série A. Então, vamos torcer para mim, se não der, tem a alternativa aí da segunda janela. Vou chegar jogando o Baruso aí na tela, e ele vai se apresentar, obviamente. E vou colocar alguns chats que estão favoritados, porque senão vai acumulando aqui e fica difícil de administrar. E eu ainda quero colocar um trechinho só de lá do vídeo de preto também. Como eu falei, eu acho que é legal para a gente entender esse momento de gular, né? Ah, Vitor, mas ele já vai embora, não tem nada a ver. Sei lá, para mim é curioso entender como é que funciona a cabeça do jogador nesse momento de aposentadoria, né? Então, talvez seja interessante a gente compartilhar isso. Mas Barabaroso chegando aí, na sua espaçobara, com a camisa belíssima, inclusive, chegando, jogando duro e arrebentando aí. Fala, meu velho. Boa noite a você. Boa noite, Barba. Boa noite a todo mundo que está aqui. 1.110 pessoas. Corre louco, e não é nenhuma novidade falar isso. Eu estava falando com o Barba aí. Desculpe um atraso a vocês, inclusive. Estava cumprindo aqui o restante da missão de rotina. E acompanhando vocês ao mesmo tempo. Vi vocês falando de gular. Interessante falar de gular. E agora falando justamente dessa informação que a gente trouxe hoje à noite de Vinícius Mingotti. Sobre gular, só um parêntese. Quando a gente também apurou hoje e a informação chegou, essa pessoa que me disse, ela foi categória e disse assim, Bara, eu confesso a você que há tempos, ou eu nunca, na verdade, vi um atleta ter essa atitude. Então, entre aspas, né? Correta que gular teve. Porque ele não tinha qualquer obrigação de antecipar a rescisão contratual. Ele podia ir levando, participando de algumas partidas. Mas ele realmente optou voluntariamente por antecipar essa aposentadoria dele. Foi muito digno da parte dele, né? Tem várias razões. Cada um sabe o que justifica o encerramento de uma carreira. A carreira dele é uma carreira vitoriosa. É um dos grandes jogadores, se a gente observar aí, dos últimos, sei lá, 10 a 15 anos do futebol brasileiro. Enfim. Então, a gente tem que agradecer a gular por essa antecipação. Porque vai ser, inclusive, uma boa economia para os cofres do clube. Ele é um atleta que sempre foi bastante profissional, sempre foi bastante responsável, sabe? Ainda que tenha ganhado tudo, sempre foi muito humilde, um cara de grupo, enfim. Estou aqui para desejar a gular, na verdade, uma boa decisão, como ele já tomou, vai oficializar essa semana, e que seja feliz. E não é fácil, né? Não é fácil ouvir vocês falando sobre isso. E nunca é fácil para quem vive de futebol lidar com esse pós-futebol, né? Sobre gular isso. Não sei se vocês já querem que a gente já fale também sobre Minote, mas vamos que vamos, né, velho? Mingote, Mingote. Já virou cantor, né? Minote. Minote foi brabo. Mingote. Mingote é boa. Vinícius Mingote. Mas foi corre mesmo, foi corre. Muita informação. Teve gular, teve também Everton, né? A gente trouxe isso no vídeo mais tarde. E essas apurações, inclusive, de lesão, poxa, velho, a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Até para não estar lesionando quem não está. Então, teve essa questão de Everton e agora Mingote, que, confesso para vocês, deu trabalho, bastante trabalho, porque a torcida estava com muita expectativa, né? E saiu essa aposentadoria de gular e veio essa informação de Mingote. O que eu soube, inclusive, é que a negociação, claro, não foi da noite para o dia, mas também não foi tão demorada. Foi uma coisa, assim, relativamente rápida, né? Pela situação que apareceu. Inclusive, o Botafogo também estava buscando contratar ele. O Botafogo, ainda nesse mês de abril, até trouxe no vídeo isso, tentou contratar Vinícius Mingote. E são atletas assim que, claro, a gente não pode cravar se vai render, se não vai render. Ninguém tem bola de cristal. Mas, às vezes, quando o atleta não tem grife, a gente fica, né, enfim, com a expectativa baixa, ele acaba indo para um outro clube. E, de repente, um outro clube, ele acaba rendendo. E, quando isso acontece, vêm os questionamentos, né? Ah, por que não trouxe? Um cara que estava ali, estava lá. Enfim, a gente tem vários exemplos no Bahia de jogadores que vieram sem expectativa e foram, inclusive, os últimos que mais renderam no Bahia. Agora, quer ver um exemplo bem assim, para mim, peculiar, por mais que, não quero comparar os atletas, mas um jogador que, para mim, veio sem expectativa e, na verdade, não, foi Gilberto. Gilberto veio, entre aspas, sem custo, lá do futebol da... Estava na Turquia, não foi na época, se eu não me engano? Foi. Estava na Turquia. Então, exemplo típico, né? Porque, se esses argumentos valessem, poxa, veio de graça, de graça, entre aspas, da Turquia, se prestasse, estava em clubes e por aí vai. Tem que ir pessoal trazendo e já falar também. Gregorio é exemplo, Zé Rafael é exemplo, Léo Pelá é exemplo, Arthur é exemplo. Eu ouvia muito, na época, Zé Rafael, ah, se prestasse, o Curitiba não tinha liberado. Se prestasse, tinha ficado por lá. Gregorio, se prestasse, o Santos não tinha liberado. Na época de Zé Rafael... Se prestasse, o Palmeiras não tinha liberado. Oi? Na época de Zé Rafael, eu vi uns absurdos, tipo assim, pô, os caras contratando, dá, tô ali a gente de Zé Rafael. Eu lembro muito bem disso. Pois é. Mas é isso. Aquela barca do Vitória, né? Que deu certo, inclusive, durante um tempo, mas depois o negócio desandou por lá, fundou. Aquela barca ali, baixou o clube. Nunca deu certo. Mas, enfim, importante, sabe por quê, Barba? É porque, assim, e vocês falaram muito bem, eu tava acompanhando a live, não tem como cravar. A gente não vai dizer que a gente é conhecedor do atleta. Eu vi alguns lances, acompanhei alguma coisa, eu já tinha ouvido falar um pouco dele, mas sem maior profundidade. Mas o que a gente precisa deixar claro pra torcida é que grife não é garantia de desempenho. E não grife não é garantia de que não vai render. Às vezes, é um atleta assim que acaba rendendo e a gente tem inúmeros exemplos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que ele seja muito bem-vindo, é importante que ele venha, porque ele veio escolher realmente ter essa oportunidade com o Bahia, rescindiu antecipadamente o empréstimo com o operário do Paraná e que, claro, ele chega aqui e renda bem e seja mais um atleta que daqui a alguns anos a gente esteja falando justamente o que você tá falando agora de Gregor e Zé Rafael, Edgar Júnior também, que é um exemplo até parecido com o dele, enfim, que ele seja bem-vindo e fortaleça o nosso tricolor de aço, meu velho. Edgar e Fernandão, achei que você ia mencionar o Fernandão por isso, porque o Fernandão ele vem do Atlético, ele vem do Atlético com os mesmos 1,90 e pouco de Mingote e acabou rendendo quando, pô, se você procurar o post de Fernandão aí no tweet o Bahia anunciando é só crítica, a galera desce no pau e o cara foi muito importante em 2013. Até porque ele veio com aquela brincadeira de DVD, né? Lembra que o Joel falou? Não, eu vi ele no DVD, não sei o que e tal. Aí a galera, pô, no DVD não, na fita que ele falou, sei lá, foi uma maluquice desse, eu falei, pô, é brincadeira. Deixa eu colocar aqui rapidinho, eu acho que eu vi que o Matheus colocou aqui na sequência, eu vou colocar aqui rapidinho pra galera ver que a gente tá falando de aposentadoria, só pra poder dar um prestígio e também trazer essa opinião também, né? Lascar na tela aí em banda. Pra vocês que ainda não seguem lá o canal do Black, já tá rolando aí no YouTube, com as resenhas de segunda-feira, enfim, outros vídeos gravados, galera, chegue junto lá, daqui a pouco eu coloco aí no chat o link. Fala, jogadores! Fala, jogador, né? Momento feedback de hoje, talvez não tenha alguém mais indicado do que eu pra falar. É o anúncio do Ricardo Goulart, que deve acontecer na sexta-feira na Arena Fonte Nova. Diminuiu um pouco, 1.25. Ele reunido com a diretoria do Grupo City, com a diretoria de futebol do Bahia, inclusive, soube de fontes lá de dentro que a notícia vazou no meio da reunião, que deixou todo mundo bastante preocupado, né? Como é que vaza uma notícia que está resolvendo ainda o caso do Ricardo Goulart, mas o fato é que na sexta-feira ele vai anunciar numa coletiva onde reunirá a imprensa do Brasil todo e do mundo, né? Tudo que ele conquistou na China, então deve vir imprensa do mundo inteiro e o Goulart deve dar os reais motivos porque ele desistiu aos 31 anos de seguir na carreira de jogador de futebol. Minha situação foi bastante parecida eu com 32 rompi o tendão de Aquiles e depois não consegui mais jogar em alto nível em alto rendimento e precocemente tive que abandonar aquilo que eu aprendi a fazer desde os 6 anos de idade. Eu até escrevi uns 200 páginas de um livro que o título é A Difícil Arte de Parar o título era, né? Eu ainda tenho o sonho de terminar esse livro mas eu citava uma frase do Paulo Roberto Falcão que falava que o jogador de futebol morre duas vezes quando parava de jogar e depois quando vinha a morte natural dele que é a única certeza que a gente tem na vida. E agora recentemente o Diego Ribas que é um cara que eu tive o prazer de jogar do lado e enfim conheço bem pessoalmente ele veio com essa nova frase que diz o contrário o jogador de futebol ele nasce duas vezes quando ele nasce naturalmente no dia do seu nascimento e quando ele termina a carreira de atleta e aí ele começa a viver ou ele nasce por uma outra vida que é a fora do futebol e que tem muito chão pela frente portanto Ricardo Goulart esse recado é pra você eu sei que também eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente sua família os seus filhos e assim eu imagino como deve estar difícil esse momento pra você eu sei que eu vivi isso na pele mas o que eu posso te dizer é que a vida aqui fora também existe e ela é pra ser desfrutada e ela é pra ser apreciada e ela é pra ser vivida da melhor maneira possível ainda mais você agora com dois filhos pequenos pra poder ter todo o tempo do mundo pra curti-lo e poder usufruir de tudo aquilo que você conquistou e quando eu falo conquistou não é só dinheiro não e se a grande fama de um baita cara de um caráter inigualável de sempre ser um cara reto ter sido um grande profissional ter tido muita influência no vestiário nesses últimos tempos no Bahia então isso sim fica o dinheiro vai embora a fama vai embora mas a sua retidão a maneira séria e profissional como você encarou toda a sua carreira e quem já foi atleta profissional sabe o quão difícil é então essa fica essa fica pra sempre então você deixou seu legado quando seus filhos crescerem tenho absoluta certeza que eles só ouvirão coisas boas ao teu respeito pela maneira séria e de caráter que você encarou sua vida profissional tá bom? parabéns pela tua linda história eu quero que você venha aqui no canal do Black faço questão antes de você ir de férias ou poder viajar com a família porque eu queria que você viesse tomar um amistel aqui comigo que eu sei que você gosta então cara acho que aqui é a palavra de um cara que viveu tudo aquilo que você está vivendo mas que também saiu de cena com a cabeça erguida com o peito estufado sabedor de que sempre teve comprometimento e deu seu melhor em todos os momentos da sua vida profissional no futebol tá bom? grande abraço a todos obrigado Charles Miller tá aí declaração de preto nada melhor do que ouvir da boca de um próprio jogador que passou por vários times teve também problemas de lesão e outras coisas mais como é difícil o momento de parar então às vezes a gente até fica falando e brinca com a questão de manco e tudo mais e tal e nitidamente a gente percebe que ele tem essa dificuldade não é só a forma dele jogar porque quem acompanha a Ricardo Goulart há algum tempo sabe que ele não estava 100% não dava pra acreditar que o cara estava 100% em várias ocasiões que ficaram bem nítidas assim né mas é isso chegou a hora e vamos ver ouvir do jogador o que que o que que ele tem pra dizer né inclusive vai ser bom né porque assim que ele que ele realmente cravar essa esse término em algum momento ele vai aparecer pra poder falar alguma coisa sobre esses bastidores do Bahia e a gente tem que ficar atento aí pra saber o que que ele vai falar né ele esteve aqui né num momento difícil que foi o momento de redenção do Bahia da Série B pra Série A fatalmente ali tem alguma outra coisa que ele vai poder contribuir né com a gente depois de resenha vamos ficar no aguardo aí dele aparecer em algum lugar pra poder soltar essas pérolas é isso vamos ver abraço aí inclusive pra Preto cara é isso né o Goulart ele agora tem uma vida Preto acho que é um cara que tem propriedade pra poder falar isso né sobre pós carreira tem uma vida toda de ex-jogador aí agora pela frente né a gente já falou comentou sobre isso e a gente deve repercutir mais aí em breve ele tá pretendendo comprar um clube aí do futebol brasileiro né segundo formação lá do Correio então muita coisa deve acontecer aí na caminhada na jornada de Ricardo Goulart né e agora é olhar pra frente aí não só ele como o Bahia né torcer pra que Mingotti possa construir uma história ao longo da sua caminhada né da grandeza de Goulart por que não né era ou não deve ser uma referência aí pro próprio Mingotti que tá procurando né Bara se firmar ele teve oportunidades conseguiu fazer bons primeiros semestres né mas eu acho que ele mesmo sabe que chegou naquela naquela idade ali no pico da idade que ele tem que se firmar pra algum clube de alto nível de grande de grande alcance como é o caso do Bahia pra poder aí caminhar deslanchar na carreira né quem sabe não aproveita essa oportunidade inclusive isso daí não é uma informação minha mas um palpite eu não duvido do nome dele já né pela celeridade pela busca que teve né rápido ali logo após sair essa informação de Goulart ele já tava em alguma espécie de lista dos scouts do City né pra poder ser meio que um plano B ser uma alternativa de algum tipo de investido né saíram informações aí recentemente de outros jogadores de campeonato gaúcho que o City já tava observando aí pra poder trazer pro Bahia eles estavam certamente analisando aí os destaques dos campeonatos estaduais né porque sempre surge coisa boa mas é importante pegar também o gancho do que você falou né que determinados jogadores quando tiveram os nomes ventilados aqui não foram tão tão bem quistos né e eu lembro muito do nome de Lelê hoje é uma realidade já né por mais que ele ainda precise se deparar com o campeonato brasileiro de Série A que é competitivo e complicado pela frente mas chegou fazendo gol e chegou como um grande nome assim pro Fluminense pela identificação que tem pelos números e o Bahia procurou Lelê chegaram representantes do Bahia em nome do City Football Grupo também chegaram a se reunir com o Lelê lá no Rio de Janeiro essa informação na época veio o Vene falou sobre isso enfim e o atleta acabou não fechando com o Bahia mas vai jogar a Série A né talvez se fosse ele vindo naquela época viria aí com as mesmas ressalvas que parte considerável da torcida tem feito aí ao Vinícius Mignotti enfim tomara que ele Mignotti tomara que ele se destaque se saia bem aqui e possa ser a sombra que a gente quer que Everaldo tenha olá o Beto ainda lembra o Jaqueline roubou o último gol de Goulart como jogador profissional verdade essa foi boa e o Paiva reclamou lembra na coletiva enfim mas não deu nem tempo de Beto forte abraço Beto é nosso amigo Barra assiste todo mundo aqui você todo mundo de lá de Maceió gente boa gente boa massa um abraço pra ele também velho Barra tava falando de Mignotti e o detalhe que a gente lembra assim de certo modo é porque é o seguinte Lele pesou muito também ele ficar no Fluminense porque ia ficar na mesma cidade mesmo estado sabe então essas questões gente também influenciam às vezes um clube tem uma proposta até melhor enfim um projeto de carreira melhor mas o cara fala poxa quero ficar aqui com minha família já tô aqui adaptado vou só mudar de bairro o cara fica velho sai do Volta Redonda e vai pro Fluminense o que eu quero dizer com isso é que às vezes parece simples contratar sabe às vezes parece fácil mas não é e ainda mais uma posição de centroavante cuja carência é generalizada e aí você conta nos dedos quem você consegue achar no mercado tem aqui Poveda Poveda ele tem uma proposta do grupo City pra ir pro exterior acaba pesando geralmente a favor do atleta e pra mim inclusive é bom que se diga pesa também o perfil Poveda tem um perfil um pouco mais aquele jogador mais centralizado mais alto finalizador exime finalizador mas um pouco mais lento sabe e isso acaba pesando porque querem ter variação de perfil o Vinicius Mingotti já é um jogador que se movimenta mais tem mais leveza tem mais velocidade fazendo diagonal enfim aquele perfil um pouco parecido não tô querendo comparar o jogador com o Edgar Júnior então todas essas questões e os scouts estão atentos a isso são levadas em consideração né não dá pra ser aleatório agora aquele negócio né toda contratação é um risco e toda contratação é uma aposta alguns a aposta é menor porque o cara já vem com enfim né como se diz com mais cacife mais preparado mas às vezes acaba não rendendo é bom que se diga e outros que é uma aposta grande e que acaba dando certo sabe então inclusive ele vem por empréstimo com um passe fixado até isso é positivo não vai ter qualquer impacto na né na na contratação de atletas nos valores de 500 milhões e mínimo isso também é outro ponto positivo então eu considerei que foi uma argumentação interessante do Bahia no mercado Londrina tentou o Botafogo tentou isso eu falei no vídeo ele inclusive disse que só sairia do do Operário do Paraná se tivesse proposta do exterior da Série A outros clubes tentaram também e o Bahia foi sagaz em pouco tempo conseguiu convencer o atleta eu vi que inclusive no Campeonato Paranaense no começo ali em fevereiro ele estava com um desempenho muito bom ele já tinha em 7 jogos 5 gols e 3 assistências e o Campeonato Paranaense é um campeonato até equilibrado não dá pra dizer que é um campeonato terrível eu acho que o Bahia tem até um nível menor então o que eu quero dizer pra vocês nem se compara lembrei do Azures imagina lembrei do Azures tem que apoiar tem que apoiar tem que apoiar realmente e torcer e claro ele sabe também que o Sarrafo sobe ele não tem essa amostragem jogou pelo Atleta Paranaense sabe que gostava muito dele o Dorival Júnior inclusive foi quem deu a oportunidade ali no Atleta Paranaense quando foi treinador lá em 2020 bem avaliado por Dorival Júnior enfim é torcer pra que ele vá bem e ajude a gente bastante sobre Paulo Santos só um parêntese aqui Barbie Vitor por ver da lenta eu digo em relação ao estilo sabe é um estilo não tem movimentação de velocidade é isso que eu quero dizer sabe ele claro é como diria assim Pedro por exemplo do Flamengo é o que eu quero dizer um exemplo assim sabe é um atleta mais lento na movimentação mas é rápido com uma passada larga enfim é isso que eu quero dizer é um atleta dinâmico acho que é uma explicação melhor um abraço aí pra Paulo Santos mas é isso que ele chegue seja bem-vindo e a gente tá fechando a janela agora com esse novo reforço Vitor Hugo vai ser apresentado né e Vinícius deve enfim chegar amanhã Vinícius Mingotti assinar o contrato até o final do ano empréstimo com passe fixado e deve ser eu acho que até sexta-feira também provavelmente apresentado semana movimentada Goulart vai ter Vitor Hugo e vai ter agora também Vinícius Mingotti meu velho vamos que vamos é isso exatamente e assim é bom destacar também né eu gosto que um jogador vem definitivo se torna um ativo do clube e tal isso e aquilo mas é bom a gente ver que existe um pensamento de desenvolver uma equipe uma base e tal a médio e longo prazo né hoje no time titular a gente tem o Marcos Felipe que tá emprestado mas o Bahia segue procurando pra essa posição né já teve essa caça aí pelo Dida Ramirez e eu não duvido que tem algum tipo de movimentação nesse sentido ou até se Marcos Felipe convencer até lá pelo menos a primeira partida foi boa adquirir o atleta definitivo na direita tem André que é ativo tem Cicinho mesmo com todos os percalços que é ativo tem Jacaré que é ativo na Zaga temos de ativo aí o o Vitor Hugo agora o Gabriel Xavier o Marcos Vitor que o Bahia contratou lá do Ceará David Duarte eu acredito que não tenha perspectiva de permanência não sei o que surpreenda muito mas esse veio por empréstimo Canu veio por empréstimo mas com opção de compra de 11 milhões né e na esquerda o Chaves que pertence ao Bahia o Matheus Bahia que pertence ao Bahia e assim por diante né salvo uma ou outra exceção que tem um empréstimo que não é com opção de compra ou com um passo fixado o Bahia tem aí uma estrutura pra poder dar prosseguimento e ganhar entrosamento ao longo das próximas temporadas e aí até quando o jogador vem por empréstimo geralmente vem com essa opção de compra um caso ou outro o jogador não vem com um passo fixado então nessa temporada a gente espera ver mais a gente quer ver mais e eu tenho a torcida pra que a gente veja mais desse time mas certamente esse time está sendo montado pras próximas temporadas e aí Mingotti ele vai ter que se provar de campo pra fazer valer a pena como o Canu tem feito né pra poder o Bahia adquirir no definitivo porque eu tenho certeza que hoje o Canu tem uma perspectiva positiva de ser um ativo do Bahia a partir do final da temporada pelo menos até o momento eu tomaria essa decisão mas evidentemente que a gente ainda tem uma temporada longuíssima pela frente pra poder ter mais certeza dessa decisão aí com relação ao atleta então é legal a gente ver esse tipo de aposta que às vezes o custo não é tão alto e se o cara estourar e jogar muito a gente tem ali uma garantia inclusive hoje bala na agulha pra poder falar vai ficar e é isso que a gente não teve com o Fernandão por exemplo em 2013 então enfim boa sorte deixa eu aproveitar aqui pra ler alguns chats porque tava engatilhado aqui tem super chat tem chat tem tudo aqui misturado tem de membro inscrito vamos lá vou ler rapidinho todos eles porque realmente tem 45 aqui que eu selecionei desde o início da live então eu vou mandando brasa aqui o Somos da Turma Tricolor fala quando o Bahia procurou o Lele a torcida achou ruim agora é bom ele reclamou o João Pedro titular é Everaldo olha o banco do Grêmio como é fraco o Felipe Bittencourt o melhor que vou lá hoje eu separei esse comentário aí foi mal só pra poder falar exatamente desse aspecto eu quero um elenco Everaldo titular de Gilberto Reserva sabe ou Gilberto titular Everaldo Reserva da perda da situação que tem dois jogadores de altíssimo nível ali na posição que possam render que possam entregar tô citando o Gilberto como exemplo mas poderia ser outro é o exemplo mais factível que a gente tem aqui pra poder pegar um jogador de um nível parecido que a avaliação é parecida mas se você parar pra analisar o Reserva de Soares chegou recentemente agora aí como destaque não sei se foi do Gaúcho ou do Catarinense se vocês se recordarem o Grêmio anunciou recentemente moleque de 21 anos que se destacou no estadual também fez gol a rodo aí e aí o Grêmio foi e contratou e na maioria dos times é assim né hoje é só Flamengo da vida Palmeiras da vida né e dentre outros aí que tem um poder financeiro muito alto que pode ter tipo Gabigol e Pedro na posição que pode ter dois jogadores de altíssimo nível na posição não tô querendo aqui justificar eu também queria um jogador até porque Everaldo ainda não é uma certeza absoluta ele tá bem mas certamente tivesse lá não é uma certeza absoluta ali não passa uma segurança absurda pro torcedor então também queria dois jogadores de um nível bom ali pra poder disputar a posição né mas aí o Inter contratou o atacante do Caxias Ricardo Gomes que inclusive fala com a gente acompanhando a gente lá do Rio Grande do Sul mas quando vier falar assim pô o time com Soares o time com não sei quem a gente traz Mingote eu uso o mesmo parâmetro uso o mesmo parâmetro porque o titular é um envia o outro ali pra poder correr por fora tem dois no caso hoje pra correr por fora que é o Arthur Salles que eu preferia acreditar nele como ponta do que como centralmente mas ele deve ser utilizado como centralmente também e Mingote então enfim vamos usar o mesmo parâmetro aí tá é só isso é isso é vamos lá a Frida aí tá bem na frente tá bem na frente o João Pedro o Flo apostou em Lelê o cara já fez gol o Grêmio com Soares aí tem o Joab que fala aqui eu achei a contratação de Mingote interessante é um jogador com bons números basta analisar que o Cadívis está olhando para onde ninguém deu atenção um detalhe rapidinho um detalhe rapidinho sobre isso aí destacar inclusive que se não me engano o Barbie Vitor e a galera que está acompanhando eu até pesquisar isso depois pesquisem vocês ele foi campeão pelo Sub-20 do Atlético Paranaense campeão brasileiro e foi também destaque é isso que eu queria me lembrar sabe ele foi um dos destaques e né então é um cara nosso querido Marcelo Viana que acompanha a base que acompanha muito a base ele falou muito bem de Mingote que ele disse que surgiu lá realmente como muito com grande destaque ele disse aqui deixa eu pegar o arrasar as parceiras ele falou bom nome esse de Vinícius e Mingote foi bem na base do CAP e foi bem no Campeonato Paranaense pelo Operário vale a aposta boa isso aí continuando aqui tem o Gabriel Ribeiro que fala falem mais falem mais mal das contratações quando o Bahia não gosta dá certo continue a torcida não gosta dá certo Vitinho citizado diante da situação a contratação foi interessante não tinha como trazer um cara de peso faltando 24 horas para fechar a janela já que esse tipo de negociação demanda tempo e aí o Murilo Oliveira fala vamos ver vamos que vamos mais uma livezinha verdade ele parece com um baco aí você que gosta do campeonato e assim o gancho da última fala do Vitinho citizado eu acho que o perfil que o Bahia procurava sempre foi esse porque o Alejo Vélez que houve realmente uma tentativa e o Rosário falou que era intransferível também é novo jovem eu acho que eles sempre estavam buscando e Arthur Salles vem também com esse intuito apesar de jogar na ponta também jogar centroavante buscar um cara mais novo para disputar ali com o mais velho que no caso é a Veralda já tem seus 31 anos então acho que a ambição sempre foi essa aí agora surgiu a oportunidade e eles trouxeram o Mingote que provavelmente já estava no radar aí há um certo tempo é isso o Rubem Cardoso fala queria saber o critério de não contratar Christian do Atlético Paranaense alegando uma possível problema clínico e por outro lado renova com o Ricardo Goulart com todo esse problema nítido e comprovado que ele tem transição transição Bahia City Football Group a gente inclusive até soltou corte sobre isso a gente comentou sobre isso em outra live Goulart certamente e a fala sabe o momento que a gente percebe isso a fala dele na entrevista para Marinho Júnior quando o Bahia sobe contra o CRB lá em Alagoas ele fala do City Group do Manchester City não sei o que ele foi um dos jogadores certamente que o City avaliou que era importante para a transição e aí além de ser importante para a transição ele meteu um bocado de gol no começo do ano inclusive a galera estava botando Goulart à frente de Everaldo em alguns momentos mas eu acho que o desejo de manter Goulart e não ter adotado o mesmo critério para Christian foi apenas esse de ter um jogador para poder fazer parte do processo de transição enquanto o Christian Bahia gastar seus 16 milhões de reais e tinha segundo essa análise esse estudo uma baixa perspectiva de evolução ao longo dos próximos anos por conta desse problema de lesão mas a gente torce até para que Christian Mabeira siga sua carreira como jogador mas evidentemente que eles estão apoiados em questões científicas técnicas que acabaram inviabilizando essa contratação E a gente agora tem a Natália Bittencourt e outras pessoas que fatalmente estão colaborando para profissionalizar ainda mais esse setor Vamos lá O Joab também falaram mal do Sacha quando cogitado no Bahia agora o cara está metendo o gol lá no RB torcedor do Bahia muito emocionado imediatista que só gosta dos medalhões Sacha fez o gol só não foi? A estreia dele foi contra o Bahia e o gol dele foi contra o Bahia não está metendo no gol a torta e direita não ele só fez no gol eu acho porque foi justamente contra o Bahia Ele tinha saído para mim já e voltei ele não fez no gol só ele tem 3 jogos e 2 gols e 1 assistência Então o cara está craque de bola mudei de opinião Mas vamos lá O Rildo que está sempre aqui com o Jotim Bajotti Babassi e Pucu chamei a galera do grupo do SMB membros para a live tamo junto O Luiz ele fala Mingotti vai ajudar bastante na bola aérea ele tem 1,90m de altura O Rodrigo Andrade que parece Rodrigo Wilbert ele fala aqui pô essa música do Shake é muito é muito alguma coisa aqui que eu não sei o que ele quis dizer o Caio chegou por aqui jogando BBMP ainda ele eu estava ficando puto mas essa música eu dei uma aliviada esse Shake de óculos parece com Renato Albani é a galera meu amigo aqui também Luciano Marques membro do canal chegou Rafael Paulo ele aí peito de groselha também chegando aqui com a gente gente boa da melhor qualidade o Jorge Timbó Mingotti para mim é perna de cobra perna de cobra é barril canal do Black passou por aqui também deixa eu ver aqui agora a gente entra no super chat também para a galera não dizer que a gente esqueceu o Tassiso Dias ele fala contratação do ala Marcelo Guilherme por improviso botou os nomes do centro-avante disponível no mercado em pedaço de papel jogou para cima e fechou os olhos e pegou o que sobrou ele está falando aí o Vitinho se tisado naquele jogo contra o Vasco era só ele dar aquela cabeçada gol assim ele está falando do jogo que Goulart participou o Costa Júnior fala Goulart jogou o jogador importante de futebol brasileiro e como tricolor agradeço ao mesmo por ter vestido e encerrado sua carreira no nosso tricolor de aço verdade acho que esse é o sentimento que fica o André Moreira se tornou membro aqui do canal seja muito bem-vindo o Rodrigo ainda fala que cuca esse aqui é outra coisa resenha do chat o João Aroca também fala que além de Goulart teve algum outro jogador conhecido no futebol nacional que se aposentou no Bahia Lincoln Lincoln se aposentou no Bahia eu fiz um post sobre isso hoje e falando no vídeo eu trouxe até no vídeo bacana você botou um post no vídeo? foi eu trouxe achei bem legal um abraço meu parceirão aí João Aroca me ajuda muito fortalece um cara super gente boa super talentoso tamo junto grande abraço é isso eu falei de Lincoln Ricardinho Mário Sérgio teve Paulo Sérgio também e Avni não Avni jogou depois não mesmo teve Edilson Capetinha que não encerrou aqui ele encerrou em 2010 voltou em 2016 seis anos depois no Serra Talhada e aí encerrou de vez então não dá pra considerar até 2016 a gente considerava mas não dá então tem alguns jogadores aí né mas os principais são esses Lincoln Mário Sérgio Chico 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 também não foi não acho que Chico chegou a jogar em outro time ainda não lembro mas enfim Mário Sérgio fez um jogo pelo Bahia mas dá pra considerar que é aposentado no Bahia foi vaiado e saiu no intervalo e Lincoln Ricardinho e Paulo Sérgio e agora Ricardo Goulart é isso o Roberto Souza ele fala aqui não conheço o cara portanto não vou falar nada ainda mas confesso que nem de longe esperavam o cara de Série C Mingote só conheço a marca de arroz tio Mingote no mais obrigado Goulart Otácio Rodrigues fiz uma breve pesquisa aqui diferentemente do Lele que metia a gol contra os grandes o Mingote não fez nenhum gol contra o Londrina contratação da desgrama ele já chegou lascando aqui o Fábio Figueira ele fez só um parêntese rapidão Vitor ele fez três gols na época da Tango Paranaense em 2020 jogando nos profissionais da Tango Paranaense participou daquelas campanhas lá da Sul-Americana e por aí vai proibido a Sul-Americana pois é então não é um recorte enfim segue o Baba aí parceirão por final abração pra Fábio aí olha aí ele fala passando para dar um abraço nesses três caras excepcionais agora estou acordando quatro e meia não consigo ficar acordado até mais tarde então é só fortalecer como desbara sucesso meninos BBMP tamo junto Paulo Santos fala aqui os cavaleiros do apocalipse nesse chat já estão botando o Bahia na Série B tá cheio de time horroroso na Série A muita gente tá falando isso e por último a Elisângela que fala aqui pergunta sincera por falta de conhecimento mesmo de quem chegou atrasada na live agora na prática há uma diferença entre Everton e Vinícius? boa pergunta tá uma diferença assim eu tô falando da boa não tô falando querendo responder grosseiro não porque eu pensei a minha resposta e achei grosseiro mas enfim há uma diferença que Everton tá machucado né e Vinícius tá apto pra jogo exatamente o perfil também é um pouco diferente né Everton é mais um um jogador de extremos que faz a diagonal fechando né como centroavante e Mingotti não já é um jogador mais centralizado que investe né que cai pelo lado do campo em termos de característica Everton tá mais próximo de Arthur Salles né do que de Mingotti exatamente Mingotti é mais de área é um jogador que apesar de ter mobilidade é mais de centroavantão mesmo né então tem um detalhe mais um detalhe sobre Mingotti rapidinho Vitor só pra dizer o seguinte inclusive ele teve anos atrás propostas aqui pra nós né pra 1.075 pessoas inclusive do Stariova da Rússia da Holanda e o Atlético Paranaense não liberou ele sabe então vamos ter calma né gente vamos deixar o homem chegar jogar e outra coisa provavelmente o passo fixado deve ser bom né você ainda não chegou a conclusão dessa apuração ainda não não ainda não cheguei não essa questão de valores é barrote mesmo mas deve ser sim ah velho o Atlético Paranaense não costuma revelar jogador que não tem qualidade não pode até não vingar por lá mas os caras são meio chatos assim com a base não à toa a base dele revela tantos jogadores sabe então vem com essa esse carimbo digamos assim né de base de lá então me parece em princípio que entra bem na conta assim de uma boa aposta entendeu boa aproveitar o gancho aí Bara eu tô perguntando aqui de pontos fortes tal não sei o que e Bages né vamos reagir aqui tá na tela é já veio pela equipe do Operário você botou esse vídeo no seu no seu vídeo botei rapidamente foi mas depois ele para tem entrevista acho que é esse aí que tem entrevista e tudo ele tá na arquibancada sentado mas é bom que esse daí não tem direito ao trânsito então tá de boa isso daí me lembrou muito do Hernani Brocador contra o Havaí em 2016 verdade ele sentado ele tem a cara do sacanão carroceiro atacante vou botar pro vídeo vou botar pro vídeo de qualquer jeito 10 anos jogando umas 40 São Carlos chamada Salesiano aí lá foi onde tudo começou o treinador lá levava pra fazer bastante teste aí foi até mesmo quando ele apresentou meus empresários me levou eu pro Novo Horizontino aí eu fiz eu cheguei no Novo Horizontino com 16 anos fiquei até os 18 aí no Novo Horizontino eu fui pro São Paulo de empréstimo joguei o Matasse São Paulo no Novo Horizontino acabei indo bem graças a Deus aí eu fui pro 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 São Paulo de empréstimo aí no São Paulo acho que foi o momento mais difícil da minha carreira por conta que a cabeça atrapalhava muito aí tinha muitos jogadores do nível alto tinha Antrim tinha Linho eu tinha 18 aí foi acabou que as coisas foram acontecendo aí tinha empréstimo de um ano aí a gente acabou rescindindo aí o Atlético tinha feito feito um convite pra mim aí eu fui pro Atlético e foi onde começou ele surgiu pro profissional no Atlético mas não teve muitas chances de mostrar o seu futebol no furacão olha oportunidade clara clara não acabei não entendo eu às vezes tava no bolo entrava algum jogo ou outro mas sempre opção nunca tive uma oportunidade boa assim pra pra poder jogar ter um período bacana de transição no ano passado o atacante foi emprestado ao Tom Benz mas no meio da temporada tudo começou a mudar quando ele resolveu trocar tombos por Mirassol eu cheguei no Tom Benz começo do ano acho que foi primeiro de janeiro no Tom Benz fui de empréstimo também do Atlético aonde acabou que não fui tão bem tive bastante jogos mas não conseguia fazer meus gols não conseguia desenvolver meu futebol aí a gente optou também por sair fomos pro Mirassol aí o Mirassol graças a Deus deu tudo certo feliz fiz bastante gols e lá pra mim foi um período que ajudou bastante no desenvolvimento da minha carreira até que nesse ano apareceu o fantasma na vida do centroavante Vinícius Mingotti veio pro operário e vive a melhor fase da sua carreira cara a gente quer fazer o melhor da nossa vida poder colocar o operário no topo novamente levar ele na Série B aonde que não devia ter saído ele disse que a gente tá focado nisso pra que a gente possa conseguir esse objetivo aí e Rafael Guanais foi um dos principais responsáveis pela vinda do jogador e também pela formação do atleta cara o Rafa ele foi um cara que sempre me impressionou bastante ele no começo da minha carreira no começo do trabalho com ele no atleta ele me ajudou bastante pra falar do Rafa cara não tem muito o que falar ele sempre me ajudou demais sabe eu extremo que mentalmente eu sempre fui cabeça dura sabe sempre fui meio malucão aí mentalmente ele vai dar certo agora campeão da Série C no ano passado ele já conhece a competição e sabe da dificuldade que o operário vai enfrentar nesse ano pra mim todo campeonato é difícil ajuda bastante mas acredito que que a questão de eu ter jogado pode facilitar um pouco mas acho que vai ser um campeonato bastante difícil tímido e de poucas palavras em frente às câmeras ele gosta mesmo é da resenha e de resolver dentro de campo o pessoal mais próximo de mim é o cavalo que é o Iago cavalo ele é cavalo teve as passadas dele não mas eu puxei um cavalo não puxei um cavalo puxei um cavalo puxei bruto lá ele né lá ele puxei bruto aí tem tem o Diniz que da mesma cidade que eu ele passa um áudio do Diniz ele na coletiva depois de uma da moda não ele é figura ele falou que ele ficou na coluna ficou a cadeira dele tava assim balançando pra caraca aí tem o Marcos aí tinha o Zé que pediu pra ir embora são esses aí Felipe Augusto também aí tem o Rafa Golê que vem de um tempo conhecido tão bem o Rafa pra mim também é um paizão o Rafa Golê maluco também igual eu é mesmo ele é um Rafa meio louco ele ainda afastou os boatos de qualquer saída e garantiu que fica no fantasma até o final do ano aí deu ruim aí deu ruim aí deu ruim fantasma porque eu saio não sou bem de nada não tô por fora vou ficar aqui até o final do ano se Deus quiser por último deixou um recado pra torcida rapaz em relação a torcida em relação a torcida eu sempre busquei fazer uma melhor independente se não estivesse fazendo meus gols eu ia estar correndo ia estar ajudando pra dar melhor forma eu acho que a torcida gosta disso também não é porque o cara faz gol o cara dá assistência mas a torcida sente também essa energia do atleta quando tá dentro de campo correndo então eu acho que em relação a torcida eu sempre me dei bem em relação a isso tá aí ó já indicou o vídeo de bar ali tá vendo é o tal Febreu chega e falou aqui rapaz ele tem cara de bolo doido meu irmão vai pra net com o jacaré pronto o Sacana já lascou um lá ele disse que é louco que vai tem que correr mesmo lascar a jogadura arrebentar e tal aí porra o cara já começa a dar um dar um alívio pra galera né mas é isso pelo menos ele mostra humildade né deu ruim pro Fantasma como o Matheus falou ele prometeu 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 no final das contas meu irmão Deus não quer não Deus falou assim rapaz seu destino é lá com o pessoal do City e aí ele foi né mas boa sorte pra ele né parece ser um cara de boa que tá aí querendo o lugar ao sol né e é uma oportunidade de ouro que caiu no colo dele aí né com essa saída de Goulart torcer torcer pra que ele consiga chegar fazer os golzinhos né aparenta ser um cara humilde com vontade né tudo bem não é só disso que não é só disso que vive o jogador né mas boa vontade também serve muito né conta demais é o que a gente fala às vezes falta técnica falta tática mas o cara vai e compensa na vontade que é o que tem acontecido com o Jacaré né então vamos ver se ele nos surpreende tecnicamente caso não surpreenda que ele também consiga suprir e vai evoluindo né nessa altura do campeonato com a janela fechando é isso que a gente tem que pedir a Deus né que nos ajude a ter paciência também né o cara chega e enfim chega pra jogar num grande time numa grande competição e que ele abrace isso com um acidente né e traduza dentro de campo aquilo que a gente espera dele né é isso boa sorte aí pro Mingote né as informações do dia foram essas junto com a que Baratrou a gente comentou brevemente aqui acerca de Everton atacante que tava previsto uma ida pro CSA mas não deve rolar devido a lesão né então enfim que ele possa ser recuperado da melhor maneira pra poder em algum momento ainda dar alegrias para o torcedor tricolor tá só pra poder atualizar aqui é privilégio de adição da forma a audiência rotativa janela fecha no dia 20 tá o Bahia já deve ter nesse momento aí enviado já o nome do Mingote lá pro Boletim Informativo Diário expectativa de chegada amanhã né do Jato Atleta em Salvador isso meu brother chega amanhã pelo menos as informações que a gente obteve foram nesse sentido às vezes pode até imprevisto né sei lá muda avião atrasa alguma coisa mas a previsão inicial é chegada amanhã a apresentação dele pelo clube não sei também confesso que eu nem busquei essa apuração seria uma coisa mais do clube e o clube geralmente não iria antecipar tem a Vitor tem Vitor Hugo né amanhã amanhã não hoje é terça-feira né tô perdido quinta-feira pelo visto vai ter Goulart sexta né então semana tá cheia também pro clube então nessa situação ou ele vai ser colocado junto com o Vitor Hugo quinta ou sexta em algum momento não tenho a mínima ideia ele falou de sexta sexta né sexta né não de Goulart eu acho que ele vai ficar eu acho que ele vai ficar pro começo da próxima semana eu acredito de repente né velho é de repente mas a informação que obtive é que inclusive chega em Salvador amanhã e que vem por empréstimo com a opção de compra lá do Atlético Paranaense ele me lembra um pouco o estilo até um pouco assim não sei se era o semblante né enfim é Tiquinho Soares o semblante é de Paquetá aí ó Paquetá da Chopi o Thiago já falou é Tiquinho Soares lembrou muito Tiquinho Soares tomara que faça gol que nem Tiquinho sempre quis ver Tiquinho quando ele voltou pro Brasil foi pro Botafogo gosto muito dele o cara tem cara de maluco meu irmão e Tiquinho é o tipo de cara que ouve Raquel dos teclados eu gosto dele por isso eu não vou nem colocar aqui mas falaram que ele parece com um cara que de fato é porque é uma comparação meio tensa né mas parece com quem? depois no privado eu jogo aí não dá pra botar aqui entendi ah sim parece mesmo eu já vi aqui parece foi o o Flash Football Deus é mais eu ia até fazer uma piada com isso aí mas eu vou até ficar quieto não vou fazer essa piada não deixa eu falar mas a galera aí enfim não vou fazer essa piada nunca eu quero ser cancelado é isso bora 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 ainda no chat claro um abraço pra torcida que chega junto também e fortalece muito hoje foi corrido até comentei com vocês só fui jantar eu postei no Twitter fui jantar dez e pouca da noite gente é realmente como se fala barril dobrado mas vale a pena velho com a parceria de vocês com a nossa paciência nosso amor pelo pelo clube respeito a informação cuidado com a informação a gente acaba quando a gente traz informação a gente assume uma grande responsabilidade porque se não dá certo né então aí nosso como se fala nosso pescoço vai vai a prêmio então a gente tem que assumir uma grande responsabilidade pra deixar a torcida informada dentro do possível e agora resta torcer né pra que o Bahia oficialize o quanto antes igual foi com o Vitor Hugo né a gente trouxe e aí claro aquele suspense quando você traz e aí eu sou meio cauteloso né e tento de novo e vou sondar de novo quando eu tenho uma margem boa de segurança eu trago o que eu prefiro realmente nem trazer do que trazer eventualmente dar errado e nem sempre quando dá errado é porque não era verdade às vezes a situação se reveste tá tudo certo tudo resolvido o cara já tá aqui foi por causa de Christian que tá até fazendo gol na Trapanaense mas de repente por um ironio do destino por uma situação ali de reviravolta acaba não assinando e tem várias hipóteses assim agora sobre ele tá certo realmente vai chegar em Salvador e Vitor Hugo já vai ser apresentado excelente contratação pra gente é isso velho obrigado mais uma vez a vocês pela parceria e a todo mundo só pra não deixar aqui também passar em branco sei que a gente já tá chegando no finalzinho da live mas eu não posso deixar passar aqui também foi um erro meu mas o Felipe Pessoa diretamente lá do grupo de membros do canal principal ele mandou uma pergunta aqui pra gente acho pertinente só antes da gente sair só dar um pitacozinho pra poder não deixar o Felipe lá na mão que a gente boa ele fala Vitor uma pergunta você acha que Davo seria uma boa aposta como substituto de Goulart nesse fim de janela levando em consideração de que Davo não foi inscrito pelo Cruzeiro no Brasileirão a gente trouxe um dos vídeos do dia aí que ele já tá com a situação encaminhada com o Pafos do Chipre então mesmo que tenha essa possibilidade aí esse desejo de alguns eu acho improvável é cara Davo ele mesmo tendo algum destaque na temporada passada foi na maioria dos casos reserva aqui no Bahia né eu gostava até do jogador e tal mas eu não sei se passa muito desse estágio aí de promessa espero que sim desejo sucesso pra ele mas não me passa segurança tão grande não né dentre uma aposta ou outra melhor aquela que ainda a gente não conhece que tá disposto a mostrar serviço e que foi bem agora aí no primeiro semestre nos estaduais aí enfim pronto? é isso vamos embora valeu perguntas respondidas live finalizada acho que é isso valeu pessoal é isso deixa o seu like aí se inscreve ativa o sino compartilha amanhã provavelmente já temos cortes aí live pra vocês forte abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você?